Olá, meu nome é Rita de Casa Garioli, sou de Cachoeiro do Itapemirim, moro em Vitória e sou cabeleireira. E eu quero falar pra vocês sobre o curso do professor Wallace Lima, Buscando Transformação de um Salto Quântico na Mente. Eu sempre fui uma pessoa com muitas dificuldades de relacionamentos. Eu, na minha infância, eu sofri muito porque meus pais se separaram, eu era muito criança. E presenciei muitas discussões, brigas, desentendimentos e eu cresci uma pessoa com muitas dificuldades. Sentia muitas tristezas, medos, minha autoestima era muito baixa, enfim. E depois, na fase adulta, meus relacionamentos eram bem difíceis porque eu estava sempre naquele padrão de repetição e as coisas não estavam bem, não davam certo e eu me via repetindo os padrões e não sabia por quê. Através do curso, eu consegui acessar as ferramentas que o professor Wallace disponibilizou e eu consegui, através de uma observação dos meus pensamentos, qualificando os meus pensamentos e aliá-los aos meus sentimentos com uma intenção focada, eu consegui dar o salto quântico na mente. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais alegre, feliz, porque eu sou co-criadora da minha própria realidade. Eu consigo, hoje, observar os meus pensamentos e sempre posso fazer escolhas de uma forma consciente, trazer a minha realidade, assim, para que eu possa ser uma pessoa mais... Tudo se torne mais favorável para mim e as pessoas ao meu redor. Então, hoje eu, realmente, eu consigo ser uma pessoa mais feliz, né? E vencer essas limitações através desse curso maravilhoso. Sou grata a ti, professor Wallace Lima e toda a sua equipe e ao grupo do Experimento de Intenção do Facebook. Um grande abraço e é isso.